Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu casamento não existia mais. Foram 12 anos me diminuindo para me encaixar no Santiago. Eu? Eu parecia uma louca. Vivia caçando as amantes dele para tentar consertar o que não tinha mais conserto. Era tribulação em cima de tribulação. E pior de tudo é que ele ainda me batia, me humilhava. E eu achava que aquilo ainda era amor. Eu não me valorizava. A minha família me aconselhava a seguir em frente, deixar o Santiago para trás e recomeçar a minha vida assim, longe dele. Mas para mim, aquilo parecia não fazer sentido. Na minha cabeça, eu deveria envelhecer ao lado dele. Afinal, tínhamos feito os votos. O meu marido me deixava mais sozinha do que me fazia companhia. Na verdade, ele só entrava em casa para dormir. E eu ficava sabendo sobre o Santiago através de outras pessoas. E mesmo vivendo de migalhas, eu achava que estava tudo bem. Sabe, os nossos filhos reclamavam que o pai estava sempre ausente. E ele justificava dizendo que era por causa do trabalho. Mas era tudo mentira. O Santiago viajava, ia aos shows, participava de festinhas de amigos e nunca nos levava assim para lugar nenhum. E eu sempre sabia onde ele estava e com quem ele estava. E para evitar discussões, eu me fazia de cega, surda e muda. A última baixaria que eu fiz foi quando retirei uma das amantes dele de cima da moto. Apareci de repente na porta da casa da moça. E ao vê-la subir na moto, abraçada ao meu marido, senti uma raiva tão grande naquele dia. À medida que eu a enfrentei, acabei sendo agredida, pois a moça era forte e também não queria sair machucada. Bati e apanhei ao mesmo tempo. Sabe, foi necessário meu marido e alguns vizinhos para nos separar. E ao chegar em casa, o meu marido veio em minha direção. Argumentou que eu não tinha o direito de agir daquela maneira e acabou me dando uns tapas também. Eu caí chorando e ele simplesmente pegou a sua moto e foi embora para a casa da outra. Mas, naquele dia, algo dentro de mim despertou. Era como se eu estivesse dormindo para a vida e despertado. Me levantei do chão, fui até o espelho do banheiro e fiquei ali, me encarando. Confesso que eu não sabia quem eu era e do que eu gostava, porque o meu eu não existia mais. E eu chorei e fui consolada pelos meus dois filhos, Daniel e Diogo. Sabe, eu tentei acalmá-los e mostrar que estava tudo bem, mas o mais velho continuava dizendo. O papai te bate muito. E foi aí que eu descobri que eles prestavam atenção nas coisas que estavam acontecendo. E aquela tarde, eu senti que alguma coisa mudou. A noite, quando Santiago chegou, eu já estava deitada. Ele entrou, trocou de roupa e foi para o banho. E quando voltou, quis fazer amor comigo. Mas eu, eu o rejeitei. Santiago perguntou o que eu tinha, mas eu preferi não esticar o assunto. E não respondi nada. Sabe, geralmente, quando a gente passava por aquela situação, sempre que ele saia e retornava bem mais tarde, fazíamos amor. E o meu marido sentia um prazer absurdo. E ele sempre dizia que sexo bom e gostoso era aquele. E nos dias que se seguiram, minha cabeça era outra. Eu não queria mais ser a mulher capacho. E por isso, levantei bem cedo e fui em busca de um emprego. Eu fiquei desempregada por quase dois anos, dependendo das migalhas do Santiago. O Santiago, distribuí alguns currículos e fiquei na expectativa e ansiosa por uma nova oportunidade no mercado de trabalho. O Santiago notou que eu estava um pouco diferente. Sem crises de ciúmes, sem tentar pegar a carteira dele escondido para procurar por bilhetes de outras mulheres. E conversando com uma amiga, ela me convidou para uma palestra no sábado. E eu aceitei o convite. Perguntei se a minha sogra podia ficar com os meus meninos. E ela aceitou, dizendo que eu poderia ir tranquila. Eu nunca tinha ouvido falar sobre se amar primeiro para depois amar o outro. E eu achei diferente, porque durante toda a minha vida, sempre ouvi a minha mãe dizer que, primeiro, deveríamos cuidar do marido, dos filhos e, por último, do seu próprio eu. E eu fiquei chocada e até incrédula. Eu não consegui imaginar priorizar a mim mesma antes de atender às expectativas e necessidades do meu marido e dos meus filhos. As palavras daquela mulher estavam completamente fora do que eu tinha aprendido. Mas, sabe, foi incrível. Enquanto a palestrante falava sobre autoestima, eu chorava. Parecia que ela estava arrancando com as próprias mãos tudo o que eu acreditava ser certo, mas que, na verdade, estava errado e me fazia mal. A minha amiga Lola ficava me perguntando o tempo todo se eu estava bem. E eu apenas a sentia com a cabeça, confirmando que sim. E ao final da palestra, eu disse a mim mesma, Rogéria, agora é você quem assume o controle da sua vida. E a partir daquele momento, comecei a reavaliar as minhas atitudes. E percebi que, realmente, eu estava bem quando eu vi o meu marido com outra. Eu estava passeando no parque da cidade com os meus dois filhos. Quando vi o Santiago abraçando outra mulher. Fiz de tudo para evitar que os nossos filhos vissem o pai com outra. Mas o meu marido, quando nos viu, fez questão de dar um beijo na, talvez, sua nova conquista. Olha, não foi fácil. Foi dolorido, decepcionante, humilhante. Mas eu compreendi que, para amar alguém, eu precisava me amar primeiro. Não fiz escândalos. Não fui para cima deles, como eu fazia antigamente. Sinceramente, não adiantava mais sentir ciúmes. O Santiago não respeitava o nosso casamento, a nossa família. E, por isso, aos poucos, eu fui conseguindo me libertar. Fiz o passeio com os meus garotos. E, em seguida, pegamos um ônibus de volta para casa. E, quando o Santiago chegou, perguntou o que eu estava fazendo no parque. E eu respondi que, se ele não sabia, tinha dois filhos que adoravam correr, brincar, jogar bola. E, agora, eu queria saber o que ele estava fazendo por lá. E o Santiago me respondeu que não me devia satisfação. E insinuou que, se eu não o tinha visto, era porque eu era cega. E, sem mais explicações, foi tomar banho. Deitou e dormiu. E eu? Eu comecei a aproveitar mais os meus filhos. Realizando diversos passeios, desde os mais simples até os mais planejados. E, pouco a pouco, eu fui me libertando da dependência emocional em relação ao Santiago. E, tanto fazia ele vir para casa ou não. E, ele se sentiu ofendido e começou a me questionar, querendo saber o porquê eu estava fria. Assim, não farejava mais as camisetas para ver se havia cheiro de outras mulheres. E eu respondi que ciúmes não era sinal de amor. E que eu queria ser uma mulher equilibrada. O Santiago se fez que entendeu mais. Ele não quis debater comigo. Busquei pela tal palestrante na internet. E, com ela, eu aprendi muitas coisas. Sem contar a paz interior que tomou conta de mim. E, eu senti como se um peso tivesse saído de cima de mim. Logo, uma empresa me chamou para uma entrevista. E, eu fui contratada. Mesmo assim, eu estava me sentindo um pouco desleixada. E, não gostava mais de me ver no espelho. E, cada vez que eu me olhava, mais feia eu me sentia. O trabalho me ajudou bastante. Comprei roupas que combinavam com a fase que eu estava passando. E mandei embora uns shortinhos e as mini blusas que eu tinha. Na empresa, os meus colegas de trabalho sempre estavam envolvidos em atividades depois do expediente. Alguns iam para a faculdade, outros para a academia. E havia aqueles que davam aulas sobre algo que sabiam. Eu era a única que ia diretamente para casa após o trabalho. E, observando a dinâmica das pessoas ao meu redor, comecei a sentir vontade de me envolver com alguma atividade também. E resolvi primeiro terminar os meus estudos. Fiz eliminação de matérias e consegui o meu tão sonhado diploma. A minha mudança foi diariamente. Os meus filhos saíam da escola e iam diretamente para a casa da avó, a mãe do meu esposo, onde ficavam até a hora em que eu passava para buscá-los. O Santiago e eu vivíamos nos desencontrando dentro da nossa própria casa. Mas, quando eu passei pela experiência, eu já comecei a sonhar com um espaço só meu e cogitei a ideia de separação. Mas, nesse meio tempo, o Santiago adoeceu, ficou muito magro e eu até pensei que íamos perdê-lo. Mas, com a fé que a minha sogra tinha em Deus, ele foi curado. Sabe, foi uma surpresa quando o Santiago, aos 35 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata. E, durante esse período da doença, ele mostrou um lado que nunca havíamos visto. Ficava mais em casa e, à noite, só queria dormir segurando a minha mão. E, apesar de tudo o que ele me fez, eu não conseguia sentir raiva, não nutria mais amor, mas, também, não sentia ódio. Simplesmente, o ajudava, sem a intenção de retomar o relacionamento com ele. As feridas emocionais causadas por palavras e atitudes ainda eram muito recentes. Eu poderia, muito bem, pegar as minhas coisas, os meus filhos e irem embora. Mas, eu optei em fazer diferente. E, numa conversa com o Santiago, ele me disse, só me amando mesmo para você me aturar, né, nega? Eu olhei para aquele homem frágil e debilitado e respondi que não era um amor de mulher para um homem, mas, sim, um amor cristão. Sabe, o tipo de amor que ajudaria qualquer pessoa independente da circunstância. Ajudei o Santiago em tudo que foi possível. E, tudo que eu sabia que era bom para curá-lo, eu fazia. Fiz tantos chás, tantas preces, eu cria na cura dele. E, graças a Deus, ele foi curado. O Santiago mudou comigo, tentou uma reaproximação e disse que havia pensado bastante e concluído que o melhor seria ficar comigo, pois reconhecia que, quando precisou, eu estendi as mãos e falei para o meu marido que não queria restaurar o nosso casamento e que, agora que ele estava bem, eu queria a separação. O Santiago aceitou, mas mencionou que nós, mulheres, tínhamos problemas, pois, quando ele era casca dura, eu o amava desesperada e queria a todo custo estar com ele, mas, agora que ele estava tentando ser um bom marido, eu não queria mais. E eu precisei explicar para o meu marido que quem batia esquecia, mas quem apanhava carregava para a vida toda, cada tapa, cada humilhação e, por isso, eu não queria tentar um novo recomeço ao lado dele. O Santiago, com o ego ferido, fez de tudo para me reconquistar. No entanto, já era tarde e eu tinha minha própria vida, eu queria seguir em frente e a coisa ficou tão absurda que o meu marido pediu para uma das suas amantes vir falar comigo e dizer que ele estava sendo sincero. Foi constrangedor o papo que eu tive com a amante dele. Quando finalmente estávamos livres um do outro, eu me mudei para perto da casa dos meus pais e voltei para os braços de quem me amava. Recomeçar sozinha foi um desafio, mas nada se comparava a paz que essa mudança proporcionou. Eu terminei o meu curso de licenciatura e passei a dar aulas de informática. No começo foi só aos sábados, porém, como o dono da escola gostou do meu trabalho e de como eu interagia com os alunos, ele me fez uma proposta super decente e eu aceitei. E trabalhando nessa escola, eu conheci o Matias, ele era aluno. Ao longo do tempo, desenvolvemos uma afinidade, nos aproximamos e em uma sexta-feira, ele me convidou para tomar algo e conversar um pouco mais e eu não vi problema algum. Enquanto conversávamos, o Matias compartilhou a sua história. Ele era corretor, filho único e já havia sido casado. E após três anos de casamento, sem conseguir ter filhos, fizeram uma série de exames e descobriram que ele era estéreo. E diante disso, a esposa optou por se separar, pois desejava muito ser mãe e não queria se sentir frustrada no futuro, mesmo reconhecendo que ele era um homem incrível. Eles terminaram a relação de forma amigável, mas ele ainda carregava uma tristeza por não poder ser pai. Conheci os pais do Matias, seus primos e até mesmo a avó dele. todos se simpatizaram muito comigo e com as minhas crianças. O Matias tratava o Daniel e o Diogo como seus próprios filhos. Comprava brinquedos para eles, levava-os ao parque, saía para andar de bicicleta. E entre nós, um sentimento foi crescendo até descobrirmos que era amor. começamos a namorar e meses depois o Matias me pediu em casamento. Nos casamos e meus filhos o adotaram como pai. Mesmo quando Santiago ligava para convidá-los para um passeio, eles não iam. O Santiago achava que eu influenciava os meninos, mas eu sempre deixei claro que cada um tem a sua escolha. Pai é pai, mãe é mãe, mas eu não podia obrigá-los a fazer o que não queriam. O Santiago não semeou amor e nem carinho, então não tinha o direito de reclamar. E para nossa surpresa o meu marido que havia sido diagnosticado como estéreo para a glória. Do nome de Deus conseguiu me dar um filho. Engravidamos e tivemos um outro menino, o Murilo. Hoje vivemos como aqueles que sonham. Tenho um marido maravilhoso, parceiro e amigo, além de três lindos rapazes que estudam, trabalham e nos enchem de orgulho. Sabe, antes era loucura que me consumia, hoje é a paz que me alimenta.